Patroa? Patroa? O que foi, Luísa? Nossa! Ô, mulher, eu tenho que chamar, né? Porque não tem mais material de limpeza. Aí como é que eu vou lavar o banho de limpo pra casa? Você me acordou por causa disso. Vai pedir isso pra mim. Poxa, e se eu não falar pra senhora, eu vou falar pra quem? Pois é, dê seus pulos, tá? Dê seus pulos, porque eu comprei material já. Tá bom então, né? Pra eu dar meus pulos, deixa eu ir. Luísa? Ô, Luísa. Oi? O que que tá acontecendo aí? A senhora me chamou? Chamei. Mas você tá ficando maluca, é? A senhora falou que era pra eu dar meus pulos, né? Porque não tem material de limpeza. Então eu tô aqui dando meu pulo. Você tá ficando maluca, Luísa? Guarda meu shampoo, isso aí. É mais de 300 reais o kit. Você tá doida, é? Oxi. Você não pode usar, não? Não, você tá doida. Pirou. Isso aí não é material de limpeza? Agora eu vi. Pois. A boa senhora deu um jeito de comprar o material de limpeza, tá? Por pouco. Eu não dou aqui, não continuo dando meus pulos aqui. Não é esse... E lavei o banheiro com seu shampoo. Não é isso aí, não. Guarda meu shampoo, vá. Que eu vou comprar agora. Tô saindo. Tá bom, né? Deixa eu cuidar. E guarda meu shampoo. Faça aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.